Música Saudações a todos, vamos dar início agora a nossa aula de encerramento da disciplina de química orgânica. Bom, os conteúdos estudados durante a disciplina de química orgânica foram, na primeira unidade, os comportes orgânicos heterocíclicos e as propriedades físicas dos comportes orgânicos. Na segunda unidade, efeitos eletrônicos das moléculas orgânicas intermediários de reação. Na terceira, falamos um pouco sobre as reações orgânicas, no geral, os tipos de reação. E na quarta unidade, comentamos algumas reações orgânicas. Esse é o mecanismo. Bom, na unidade 1, a gente viu primeiro estruturas e propriedades físicas, onde nós observamos que as propriedades físicas dos compostos dependem em grande parte da natureza das ligações, que mantêm os átomos unidos uns aos outros na molécula. E aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura de um determinado composto e a forma como eles se mantêm unidos. A primeira das propriedades físicas que nós estudamos foi o ponto de fusão, que nada mais é do que a passagem de um estado altamente ordenado, um estado cristalino igual a esse do NaCl, para um estado menos ordenado, que seria o estado líquido. Depois nós vimos o ponto de ebulição, que é também a passagem de um estado mais ordenado, no caso um líquido, para um estado menos ordenado, que é o sul-gás. Então aqui a gente tem um exemplo da água entrando em ebulição, e é onde nós temos o líquido, que é a água passando para o estado de vapor. Solubilidade. Solutos não iônicos. Então quando se dissolve um sólido em um líquido ou um líquido em outro, as unidades estruturais do primeiro, sejam íon ou molécula, separam-se uma das outras e o espaço inteiro passa a ser ocupado pelas moléculas do solvente. Então quando a gente solubiliza alguma coisa, significa que os íons vão ser separados e entre eles vai haver solvente. Aqui a gente mostra dois exemplos de substâncias que são insolúveis. Então o hidrocarboneto e a água, eles não se solubilizam. O solvente, no caso a água, não é capaz de ficar entre as moléculas dos hidrocarbonetos. Então por isso a gente vê aqui duas fases. Como a água é mais densa, ela fica embaixo e o hidrocarboneto é menos densa, fica em cima. Um outro exemplo de compostos insolúveis é a água e o aleto. A diferença é que o aleto é mais densa, então ele fica embaixo. Bom, na unidade 2 a gente estudou as unidades fundamentais das reações, que seriam os carbocados, os radicais livres e os carbanos. Além deles existem também os carbenos, mas nós não trabalhamos com ele por ser difíceis as reações e muito poucas as reações que ocorrem com os carbenos. Bom, o carbocadio. Os carbocados têm vida curta e são muito reativos. Ocorrem como intermediários em muitas reações orgânicas. Os radicais livres são muito semelhantes ao carbocadio. Então a gente observa aqui a estabilidade dos radicais, que é semelhante, é igual, pode dizer, a dos carbocados. Quando eu tenho um carbono terciário ligado a três outros carbonos, ele é mais estável. Depois, aquele que só tem dois grupos ligados a ele, que seria o secundário, é um pouco menos estável. O primário, que só tem um grupo, é menos estável ainda. E o radical metila é o menos estável de todos, pois não tem nenhum grupo, nenhum carbono ligado a ele. Aqui a gente vê uma reação, uma ressonância do ser radical. E aqui a sua estrutura trigonal plana. Isso vale tanto para o radical quanto para o carbocadio. Aqui a estrutura é vista de cima e aqui vista de lado. Existem os carbânios. Os carbânios já são diferentes de radicais e carbocados. Na verdade, eles são bases de livres. Eles buscam um próton ou outro centro positivo. Necessitam do alpá de elétrons que possuem, assim, neutralizar a carga negativa que suporta. Então, se eu tenho um carbânio aqui, nesse caso negativo, ele vai reagir com uma amônia, por exemplo. O que ele vai fazer? Esse pai eletrônico que ele tem vai capturar o hidrogênio da amônia, formando aqui um alcano e liberando um grupo em H2 negativo. A unidade 3, a gente falou sobre energia de dissociação. Então, como que essas ligações se quebram, se dissociam? Bom, a gente tem dois tipos. A homólise, quando essa ligação se quebra em dois pedaços iguais, cada um dos átomos fica com um elétron. Aqui nós temos a energia para quebrar essas ligações. E a heterose, quando essa ligação se quebra e apenas um átomo fica com os dois elétrons da ligação e o outro fica sem nada, formando íons. O íon negativo e o íon positivo. Se a gente observar, a energia para quebra das ligações heterolíticas são bem maiores do que para a homólítica. Por exemplo, o hidrogênio é 401 para quebrar heterolíticamente e apenas 104 para quebrar ele homóliticamente. Ainda na unidade 3, nós temos os tipos de reação. O primeiro tipo é a substituição. A gente observa que na substituição a gente tem dois reagentes e um átomo de um reagente vai ser substituído pelo átomo de outro reagente. Então, o hidrogênio do metano vai ser substituído pelo cloro do Cl2. E esse cloro do Cl2 vai ser substituído pelo hidrogênio do metano. Então, característica de compostos saturados. Somente compostos que possuem ligações simples poderão fazer esse tipo de reação. Um grupo substitui outro grupo. Aí nós temos a adição. Já a adição, ela não é característica de compostos saturados, mas sim de compostos insaturados, que possuem tanto ligações duplas quanto ligações triplas. Então, aqui nós temos um alceno. Este alceno vai reagir com um ácido, no caso HBr, que vai acontecer. Este ácido vai ser incorporado a este alceno no lugar da dupla. Então, esta dupla vai desaparecer e no lugar desta dupla, você vai ter a incorporação desta molécula de HBr. Então, por isso é chamada a reação de adição. Vai adicionar um reagente ao outro. Eliminação é o oposto da adição. Então, se na adição a gente adiciona, na eliminação a gente elimina. Se a adição é característica de compostos com dupla, na eliminação a gente vai ter compostos com simples que vão preparar duplas. Então, aqui eu tenho o álcool, por exemplo, que vai ser eliminado uma molécula de água, HOH. Esta molécula vai sair e no lugar desta molécula vai ficar a dupla. Então, podem ver que é o oposto. Aqui, na adição a dupla está no reagente, a eliminação a dupla está nos produtos. E por fim, o rearranjo. O rearranjo é uma reação em que não há nem perda nem ganho de átomos. Apenas uma reorganização. Então, se eu observar aqui, ao aquecer este composto, esta ligação dupla vai passar para cá, formando uma ligação simples. Esta ligação dupla vai passar para cá, formando uma dupla aqui. E esta ligação simples vai ser expulsa para cá, formando uma dupla. Então, esta molécula vai se reordenar e se transformar nesta outra molécula. Na unidade 4, nós vamos ver o mecanismo de uma das reações, que é uma reação de radicais livres. Então, aqui nós temos o metano reagindo com o cloro. Então, a reação de substituição típica, nós vamos trocar o hidrogênio pelo cloro. Como isso ocorre? Primeiro, a gente tem que quebrar o cloro, a molécula do gás cloro, com a luz. Ele vai quebrar homoliticamente com dois radicais cloro. Esta é a parte da iniciação. Depois, este radical cloro vai atacar a molécula do metano, formando o HCl e liberando o radical CH3. Este radical CH3 vai atacar uma molécula do gás cloro, formando o ClCH3 e liberando outro radical cloro. Esse radical cloro volta para o passo A e ataca novamente outra molécula de metano. E aí volta o B e volta. E fica A e B se repetindo. Por isso, essa capa é chamada propagação. E quando a reação termina? Quando dois radicais se encontram. Sejam dois radicais cloro, sejam um cloro com uma metila, ou sejam duas metilhas. E aqui um outro exemplo, uma outra terminação de outra reação. Bom, o sucesso nada mais é do que a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Roberto Collier. Obrigado a todos. Bons estudos. Aqui as nossas referências. Até a próxima.